o que estamos aqui para continuar nossa caçada sim temporada 38 hoje finalmente eu vou conseguir dar uma normalizada nos episódios da caçada sim eu tô aqui para gravar o episódio acho que é o 7 isso é o episódio 7 olha gente a missão só se ligado tá aqui quando você quiser só clicar nesse botão para iniciá-la já vê quanto tempo falta falta cinco dias para a nossa missão do evento da gravidez nosso evento da gravidez e vamos continuar assim que está no último dia dessa caçada sim é o episódio é começa a o evento da gravidez então a gente vai começar com as regras detalhadas da caçada assim eu só já clicar e eu já vou mostrar para vocês quais são os objetivos é só pegar o livro você vem aqui aí para poder ver vamos ver aqui os objetivos tem as regras detalhadas da caçada sim faça seu sim ler o livro de regras da caçada assim em uma instante esportes eletrônicos jogue bem e ganha a maioria dos jogos online em computadores organize 13 sims para vender não vencer jogos comidinhas românticas quem surpreenderia com o melhor doce com chocolate façam sim procurar morangos em uma geladeira maestria do desenho faça o sim ser o mestre do desenho com almirante não com capitão sabe tudo no parque aprender níveis elevados de maestria é mais rápido dançando até cair será que seu sim sabe dançar com propriedade faça seu sim dançar uma coreografia com um aparelho de som peças faltando faça até 7 sims procurarem 14 peças de quebra cabeça nos objetos da casa conclua rápido para obter peças adicionais vá boate fale com khan o apresentador da caçada sim ela já terminou de ler o livro agora a gente vai para o próximo deixa eu ver vamos vencer partidas aqui de jogos no computador aqui do quarto hoje o marido não tá aqui ele foi fazer trabalho de campo no caso ele é bombeiro então ele foi convocado ela também é só que ela tá de férias não convocaram ela agora que a gente já venceu as partidas temos que procurar morangos em uma geladeira eu adoro morango gente adoro morando de verdade procurar morangos se tem uma coisa que eu vou plantar na minha casa vai ser morango vou plantar para poder ter sempre morangos porque morangos aqui onde eu vivo é muito caro você uma caixinha de morangos com poucos morangos já você dentro do supermercado é 8 ou quase 10 reais lá na cidade tem lugares que encontro por três aí bem mais barato só que onde eu moro não onde eu moro é 5 mais barato tá bem caro agora deixa eu ver vamos fazer uma coreografia no aparelho de som a gente tem um aparelho de som aqui no quarto vamos dançar coreografia lembrando que a gente tem muitas casas aqui para a gente mudar ela já terminou lembrando que a música eu não posso deixar para vocês por causa de direitos autorais aqui no youtube aí eu não tenho como deixar realmente aí eu vou colocar uma música sem direitos autorais do próprio youtube para vocês escutarem com ela dançando agora o próximo é procurar por peças de quebra-cabeça são 14 peças dos objetos da casa a gente pode procurar deixa eu ver aqui aqui não, ó olha só como ela gosta de esportes ela tem música de hinos de futebol tem a música aleatória as cem mais quentes de sim fm infantil pop latina índia eletrônica eu ainda vou deixar tocando porque eu queria saber como são as músicas do The Sims Preplay aqui na cama você pode encontrar as peças do quebra-cabeça quando você termina de procurar ela vai te dar uma quantidade dessas peças e aí você pode usar mais sims para poder te ajudar nisso a missão Saci Ligado ela está no canal então se você quiser os três... porque na época que saiu o Saci Ligado ela era dividida por partes na época eu tinha gravado em três parques eu acho que eu gravei ela comentada agora que ela terminou de procurar as peças nós temos que ir para o parque semestre de desenho para isso você clica aqui na foto do capitão clicando nele ele já vai te enviar lá para o parque sem precisar saber o caminho então aqui ó eu trago sim pelo apito e a gente vai acompanhar ela para o semestre de desenho você clica e pode clicar em qualquer um dos três a quantidade é relativa à sua gravação ou seja, vai depender de como você está na sua gravação agora que ela terminou nós temos que voltar a boate para se apresentar ao Khan para isso nós fazemos da mesma forma clicamos aqui no Khan e chamamos o sim pelo apito aproveita para deixar o like aí no vídeo caso você não tenha deixado antes vamos clicar para trazê-la pelo apito vamos clicar para trazê-la pelo apito nós temos aqui ó, para se apresentar ah, é que legal, eu gosto da visão se nós terminamos o episódio e conseguimos nosso pacote de jardim particular que eu vou colocar lá no lote dos prêmios da caçada sim para a gente poder ver como são os prêmios vencemos o Miguel Mariatti daqui a alguns minutos daqui a 8 minutos já vai estar liberado nosso episódio 8 e hoje eu vou editar os dois vídeos que eu espero para deixar no canal então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixe seu like, compartilhe com os amigos se inscreva no canal compartilhamento você pode fazer nas redes sociais como Instagram WhatsApp tem o tal do Twitter tem o Facebook acho que eu só conheço essas mas quando compartilha tem várias tem por e-mail também aí embaixo você pode deixar o like como eu falei antes aqui na parte esquerda eu vou deixar um vídeo recomendado para vocês assistirem aqui nessa parte de cá vou deixar um vídeo aqui ontem tinha saído dois vídeos saiu o vídeo do The Sims 4 histórias de casamento para a gente conhecer Tartosa depois eu fiz o vídeo do episódio 6 da caçada sim 38 se você não assistiu você pode assistir nessa parte de cima eu vou deixar uma playlist da caçada sim 38 então você pode maratonar a playlist nessa parte de cima você tá vendo que tem a bolinha do canal Lulogamer 2 onde você pode se inscrever no canal e aqui você vai encontrar muita coisa do The Sims Freeplay já nós temos passatempos missões completas eventos atualizações e muito mais estou também trazendo agora outros The Sims vai ter dicas e etc mas aos poucos para acostumar vocês com essa nova jogabilidade e na versão de computador a gente tem muita muita coisa que a gente pode fazer já aqui na parte de baixo tá vendo que tem outra bolinha de inscrição essa bolinha é do nosso canal Channel Lulugamplays que é o nosso canal de gameplays sem comentários colocar para você conhecer outros jogos e maratonar você pode assistir como se fosse um Netflix que seria no caso um Luluflix então eu espero vocês lá também e caso vocês queiram indicar algum jogo para eu jogar vocês podem colocar nos comentários lá do canal da Lulugamer do Channel Lulugamplays na descrição do vídeo você vai encontrar os objetivos desse episódio 7 além do mais do nosso parceiro Omega Race com seu canal de jogos de corrida então eu espero vocês no próximo vídeo do episódio 8 da nossa caçada sim 38 tem muito mais coisas voltando ao canal e chegando como novidade então eu espero que vocês continuem por aqui então até lá pessoal até o próximo vídeo tchau, tchau